E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu estou aqui trazendo pra vocês mais um recapzinho bolado, mas antes de começar esse vídeo eu queria saber se você quer assistir uma listinha de anime. Eu tô afim de fazer dos animes da próxima temporada e talvez dar uma atualizada nas listas antigas aqui do canal, porque tem mais de dois anos que eu não lanço lista. Enfim, se vocês comentarem aí pedindo, pode ter certeza que eu vou lá e vou fazer. Esse anime aqui segue a vida de um garoto anônimo que esconde a sua profissão e salva a humanidade. E na história desse anime, um dia a terra estava quase chegando a um fim, mas um único homem que conserta relógios apareceu e disse que podia recriar a terra usando engrenagens. Desde então mais de mil anos se passaram e agora esse não é mais o planeta terra e sim o planeta das engrenagens. O anime segue a vida de um garoto chamado Naoto. Ele é doido por engrenagens e conversa com elas como se elas fossem parte de sua família. Ele não é muito habilidoso e promete um dia consertar todos os seus itens que usam engrenagens. O garoto se senta no sofá e começa a pensar em um tipo essencial de autômato que anda fazendo bastante sucesso. Ele reclama dizendo que Deus poderia trazer uma chuva de autômatos e bastou ele dizer isso que um caixão caiu do céu indo parar bem no seu quarto. Ele encontra um caixão cheio de engrenagens e ao apertar um botão, o caixão se abre revelando uma linda garota ali dentro. Ele fica encantado com a beleza dela e a chama de linda. Enquanto isso, o responsável por ter deixado essa caixa cair estava levando um esporro de uma garotinha. Após brigar com o responsável, ela parte de carro, dizendo que eles devem recuperar aquele autômato o mais rápido possível. De volta ao garoto, ele admira a perfeição desse autômato, mas ele percebe um som feio nele. O garoto então encontra um botão e o aperta, fazendo com que o corpo do autômato se abra. O garoto fica curado ao ver as engrenagens sofisticadas e já pega uma chave para consertar o que está fazendo esse barulho estranho nesse autômato. Ele penetra bem fundo com a sua chave de fenda, chegando ao coração do autômato e apertando um parafuso que estava frouxo. No momento que ele faz isso, o autômato volta a funcionar e o garoto fica muito satisfeito com isso. Porém, o prédio que ele estava começa a desmoronar e ele só não morreu, pois foi salvo pelo autômato. Ela então se apresenta como a primeira unidade com a inicial Y, tendo o nome Ryuzo e o garoto diz ser o Miura Naoto. Logo em seguida, ela reclama, dizendo que o mestre dela é inferior a um inseto, pois ele demorou demais para reparar um simples parafuso mal apertado. Infelizmente, o Naoto desmaia e acorda um tempo depois, no colo da Ryuzo. Após ele acordar, a Ryuzo revela ter descoberto que ele não entende nada sobre o corpo dela, por isso ela pergunta como ele a consertou. O Naoto diz que ouviu um som irritante vindo dela e resolveu o consertar. Quando ele diz isso, a Ryuzo percebe que o Naoto deve ser o humano mais capacitado da humanidade, por isso ela pede para que ele seja o mestre dela. Ele tenta recusar, pois sabe que isso trará problemas, mas ao pensar melhor no assunto, ele decide aceitar, pois ela é linda por dentro e por fora. Logo, vale a pena destruir sua vida inteira para ser o mestre dela. Após ele aceitar, a Ryuzo realiza um procedimento simples de coletar o DNA do Naoto para o reconhecer como seu mestre. Depois disso, a Ryuzo consegue pegar as coisas do Naoto no prédio que desmoronou, inclusive o pouco de dinheiro que ele tem. Ela então diz para eles dormirem essa noite no hotel com o melhor preço e serviço, que acaba sendo um lugar onde casais vão para namorar. O garoto fica envergonhado, mas a Ryuzo diz que ela existe para servir qualquer desejo dele, papai. Do nada, três homens aparecem dando em cima da Ryuzo, e o Naoto bate na mão do homem que iria encostar na Ryuzo. Ele diz a ela para correr, mas a Ryuzo ri da atitude fofa dele e nocauteia os três homens. Depois disso, eles vão para um hotel apertado, onde a Ryuzo oferece o seu colo para o Naoto dormir, e ele acaba aceitando. Quando ele deitou no colo dela, ela perguntou o porquê dele ia tratar como uma garota normal, mas o Naoto dormiu e não respondeu. Ainda no mesmo dia, durante a noite, a gravidade do planeta de engrenagens mudou, e o Naoto sentiu isso. Mas não foi só ele, aquela garota riquinha de antes também sentiu. Ela então se reuniu com os seus subordinados inteligentes e disse a todos que a causa desse problema deve ser encontrada, senão algo ruim vai acontecer em toda Kyoto. Nesse momento, um subordinado chamado Karasawa, que estava investigando os militares, apareceu, e disse que os militares resolveram abandonar Kyoto e seus 20 milhões de habitantes. Acontece que nenhuma engrenagem dura para sempre, por isso alguém precisa assumir a responsabilidade e a consertar, senão tudo irá desmoronar. E como os militares não conhecem ninguém que possa fazer isso, eles querem remover toda a Kyoto da conexão de engrenagens, para que um mal pior não venha a acontecer. Alguns dias depois, a garotinha foi com o seu segurança até uma base militar para procurar o defeito na engrenagem. Ao entrar no elevador, um militar mandou ela parar de se achar só por ser uma reparadora, mas a garota colocou o militar de bunda no chão, e segurando uma pistola na direção da cabeça dele, ela disse que se acha exatamente por ser uma reparadora. Ela pergunta quando o expurgo de Kyoto irá acontecer, e ele diz que em 20 horas, devido a uma anomalia, eles o forçam a dizer onde a anomalia está acontecendo, e ele diz que é no 24º andar do controle de pressão. Enquanto a garota partia para tentar resolver esse problema, o Naoto estava muito irritado com o barulho vindo debaixo do solo. Ele diz a distância exata de onde o barulho está vindo, e a Ryuso diz que fica no 24º andar, e revela conhecer muito bem as engrenagens, pois ela foi criada pelo Y, aquele que criou todas as engrenagens que formam o planeta Terra. Depois disso, durante o café da manhã, a Ryuso revela estar parada há 206 anos, e o único que conseguiu a consertar foi o Naoto. Ela revela ter sido construída há mil anos atrás, o que choca o garoto. Enquanto o Naoto seguia com uma vida agradável ao lado da Ryuso, a garota e o seu fiel escudeiro estavam tentando a todo custo consertar os defeitos nas engrenagens que mantém Kyoto segura, mesmo que isso signifique ter que entrar em locais apertados e fugir dos guardiões que protegem as engrenagens. Durante o esforço deles, o Naoto estava indo para a escola, acompanhado da Ryuso. Ela o deixa em uma situação desconfortável, se registrando como uma nova aluna, e dizendo a todos para evitarem contato com ela, pois ela é de propriedade única e exclusiva do Naoto. Do outro lado da tela, a garota encontra o defeito, então ela veste uma roupa especial e inicia os reparos. Enquanto seu escudeiro segue lutando contra vários robôs defensores de engrenagens no mano a mano, ela conclui esse pequeno reparo graças à ajuda de todos. No entanto, ainda existem engrenagens a serem ajustadas, e para todos encontrar as defeituosas no meio de milhões parece ser impossível. Do nada, eles recebem a informação de que os militares já começaram a recuar, então todos eles perguntam se eles devem pedir para as 20 milhões de pessoas evacuarem. No entanto, se isso for feito, os militares iriam iniciar o expurgo, e todos morreriam instantaneamente. Sem saber o que fazer, a grota sai em sua limusine pedindo a Deus para que algum milagre aconteça. O seu escudeiro então ri, e diz que primeiro ela deve se alimentar. Dito isso, ele dá a ela uma barra de chocolate, o que deixa a garota coradinha. Enquanto isso, o Naoto seguia tratando a Ryuso como uma garota automata super fofa, o que estava deixando a Ryuso envergonhada. Ele até mesmo cai em cima dela, protagonizando uma cena que foi identificada pela Ryuso como assédio, mas o Naoto nego ter planejado isso. Do outro lado da tela, a garota estava tentando ganhar tempo, mas ela foi informada de que ela deve parar de agir e evacuar, o que a deixa com raiva. Mas ela engole suas emoções e decide ir até o fim, tentando salvar Kiyoto. Quando a garota sai do elevador, ela dá de cara com o Naoto e a Ryuso, e imediatamente reconhece a Ryuso como a primeira unidade feita pelo Whipson. A garota se apresenta como Mari, um membro da Master Guild, e o Naoto fica animado ao ver o relógio da Mari, que a permite investigar qualquer engrenagem. No entanto, a Mari pede que ele devolva a Ryuso, mas o Naoto se nega. A Mari então oferece qualquer coisa que ele quiser, mas ele recusa tudo, pois a Ryuso já é tudo que ele sempre quis. A Mari então diz que o Naoto deve ser morto, mas isso só faz com que a Ryuso quase a mate. Após a quase morte, ela e o seu escudeiro pedem desculpas, e a Ryuso recolhe suas armas. A Mari então conta tudo sobre o expulgo de Kiyoto para o Naoto e a Ryuso, até que do nada, o Naoto sente um terremoto dos grandes vindo, e isso realmente acontece. A Mari pergunta como ele sabia disso, e ele revela que ouviu um barulhão lá embaixo. Rapidamente, a Mari repara que o garoto está com um fone de ouvido dos bons, e que mesmo assim, ele estava conversando, e ouviu até mesmo a falha da engrenagem que causou o terremoto. A Ryuso diz que o Naoto é muito especial, pois ele foi o único que encontrou o defeito que a manteve inativa por todo esse tempo. A Mari pede a ajuda do garoto, mas ele hesita por medo dos inimigos que a Mari tem enfrentado. No entanto, a Ryuso abre a boca, dizendo que a sua irmã mais nova, uma garota fofa, tímida e educada, está lá embaixo. E isso dá motivação suficiente para o Naoto identificar os problemas das engrenagens para a Mari. Eles vão para o subterrâneo, mas o Naoto ouve perfeitamente os passos dos inimigos se reunindo ao seu redor. A Mari fica com medo de agir, mas o Naoto diz que ele quer conhecer a irmã mais nova da Ryuso a todo custo, o que acaba motivando a Mari a seguir o seu objetivo sem pensar em coisas ruins, assim como o Naoto está fazendo. Eles avançam, e quando o guardião da Mari começa a lutar, o Naoto percebe que ele é um autômato e pede permissão para olhar dentro dele depois. Mas isso irrita a Ryuso, que finalmente percebeu que o Naoto não é fascinado pelo seu corpo encantador, e sim pelas suas engrenagens. Juntos, eles derrotam vários inimigos, e quando o inimigo grande aparece, eles o derrotam. No meio desses acontecimentos, a Mari rouba um aparelho de comunicação e passa a mensagem falsa de que ela morreu. Feito isso, ela destrói o seu dispositivo da Master Guild e segue em frente como uma pessoa livre que não está ligada à organização alguma, assim como o Naoto. Eles seguem em frente, mas vários robôs guardiões poderosos aparecem, então a Ryuso ativa o seu moto de alta frequência, o que a permite eliminar todos esses robôs em uma fração de segundo, porém isso a deixa sem energia e ela desmaia. Todos seguem para um local seguro, e lá, o Naoto dá um jeito de fazer a Ryuso funcionar novamente, e dessa vez, quando ela acorda, ele a pede em casamento, mas ela o recusa, mandando ele conhecer seus limites. O garoto fica triste, e diz que depois de ver sua transformação, ele tinha que ir a pedir em casamento. O guardião da Mari então diz que pensou que os automatos apenas seguiam as ordens do seu mestre, e em resposta, a Ryuso diz que ela não é do tipo que abre as pernas apenas por uma ordem. Ela revela que só está ao lado do Naoto, pois ela mesma escolheu isso. O Naoto fica emocionado com isso, e pergunta coisas como se a Ryuso o ama, e o porquê dela não aceitar como seu noivo, e em resposta, ela afirma que o ama, mas não pode viver em uma relação de igualdade com ele. O garoto percebe o coração de engrenagens da Ryuso bater forte, e isso o dá a certeza de que tudo que ela disse é verdade. Então, ele começa a comemorar como um louco, estando muito feliz, forçando a Mari a gritar, dizendo que isso aqui não é um anime de comédia romântica. Depois disso, chegando na porta da sala de controle, a Mari acaba se deparando com o pessoal que estava ajudando antes. Todos estão dando suas próprias vidas para tentar salvar toda a Kyoto, mas agora a Mari diz ter um as na manga para resolver esse problema, que no caso é o Naoto, que estava todo animado ao ver o subterrâneo da cidade. E isso faz a Ryuso ficar triste, pois quando ele olhou para o corpo dela, ele teve a mesma reação de felicidade. O Naoto faz o melhor para tentar explicar a diferença entre a Ryuso dessas outras engrenagens magníficas, mas a Mari os interrompe e pede para o Naoto fazer logo seu trabalho. Ele sobe em um lugar alto e dá o seu headset para a Ryuso, e então, em apenas um único minuto, ele identifica 4.032 anomalias, no entanto, somente 18 delas irão causar o acidente em Kyoto. Todos evitam em acreditar no Groto, pois a sua dedução parece absurda, mas ao verificar a informação, eles percebem que os locais que ele apontou realmente apresentam uma anomalia. Alguns locais só podem ser reparados por uma força especial, e a Mari pede para que a Ryuso faça isso. Porém, como a Ryuso só obedece ao Naoto, ele pede para que ela faça isso, a deixando um pouco emburrada. Ela realiza o trabalho, e o Naoto é obrigado a acompanhar a Mari em alguns reparos específicos. No fim, toda a anomalia é resolvida, e todos agradecem ao Naoto por sua ajuda, pois sem saber aonde os defeitos estão, eles nunca poderiam ter realizado os reparos necessários. O Naoto pergunta se ele foi realmente útil, e então eles dizem que foi graças a ele que 20 milhões de pessoas serão salvas. Bastou eles falarem isso, que o expurgo começou mais rápido do que o planejado. Tudo começou a descer, e depois de pensar, a única solução que a Mari encontrou para não deixar a cidade cair à força foi usando o coração de antigravidade da Ryuso, um coração que a permite basicamente parar o tempo para usar ataques sinistros, que até então somente automatos como ela podem fazer. Obviamente, o Naoto é contra a ideia, ele não quer sacrificar o coração da sua amada, nem que seja para salvar 20 milhões de pessoas. No entanto, a Ryuso tem vontade própria, e ela arranca o seu próprio coração para que a cidade e o Naoto sejam salvos. O Naoto fica triste, mas a Mari promete devolver o coração da Ryuso funcionando. Eles iniciam o processo, fazendo com que a cidade seja erguida novamente. Enquanto a Mari trabalha, o Naoto informou que os inimigos estavam chegando. Então, o guarda-costas da Mari decidiu ganhar tempo, e na hora da batalha começar, ele recebeu o apoio de um amigo. Enquanto eles lutavam, a Mari seguia as instruções do Naoto para assumir o controle de Kiyoto, e a cada segundo que se passava, o coração da Ryuso ficava mais quente e perto de se quebrar. Quando a Mari finalmente terminou o processo e salvou Kiyoto à força, o Naoto correu pegando o coração quente da Ryuso, quente mesmo, queimando a mão dele. Um tempo depois, vemos a Mari falhando em trazer a Ryuso de volta à vida, mas o Naoto não desistiu, e conseguiu fazê-la voltar à vida. A Ryuso pensava que iria ficar apagada por muito mais tempo, pois agora seria difícil a consertar, até que ela acorda e se depara com o Naoto chorando em cima dela. Ela abraça o Naoto e diz que ele deve ser um humano capaz de mover as engrenagens do destino. Algum tempo depois, vemos que a Mari foi dada como morta. Todos ali acreditam que alguma engrenagem se soltou e a atingiu enquanto ela trabalhava, mas ela está bem viva e está indo irritar o Naoto novamente, querendo levar para salvar o mundo rapidinho. A Mari diz ao Naoto que existem vários outros lugares em perigo, e ela precisa do poder dele para os ajudar. Em troca da sua ajuda, a Mari promete usar suas conexões para ajudá-lo a encontrar a Ankur-chan, que no caso é a irmã mais nova da Ryuso. Enquanto isso, em outro lugar, três agentes especiais estavam realizando uma missão, até que do nada, uma garotinha brilhando vermelho apareceu. Ela usou um poder de engrenagem sumindo com dois agentes especiais, e mesmo que o último fosse muito bom em fugir, ele também acabou sendo completamente eliminado por ela. Um tempo depois, vemos o Naoto estudando. Até que do nada, ele ouve uma onda eletromagnética. A Ryuso critica por prestar mais atenção nessa onda sonora do que nela. As coisas estavam ficando interessantes, muito boas mesmo. Mas do nada, a Mari apareceu e perguntou sobre a onda, e o Naoto passou a localização exata dela. E depois de passar a informação, ele pergunta qual era a informação que aquela onda eletromagnética estava passando. E o parceiro da Mari disse que foi algo bem vulgar, dizendo que pessoas com membros grandes estão esperando pela garota fantasma, o que indica que esta é uma mensagem para a Mari, que fingiu ter morrido, e agora ela é meio que um fantasma. O plano da Mari é encontrar a pessoa e bater nela, por ter passado uma mensagem tão vulgar. O Naoto não pretendia ajudá-la, Mas o parceiro da Mari disse que o lugar para onde eles vão tem muitas praias, e isso significa que o Naoto poderia ver a Ryuso em seus trajes de banho. Isso anima o Naoto, e ele anuncia em voz alta que eles estarão partindo para essa missão. Um tempo depois, vemos a Mari curtindo a praia. O Naoto estava curtindo com a Ryuso, tirando várias fotos dela. Até que do nada, o nariz dele começou a sangrar, e quando ele iria cair, a Ryuso correu para o ajudar, fazendo o poder de cenas erradas do Naoto se ativar. Ela se prepara para receber todo o carinho do garoto, dizendo estar pronta, e que ela vai receber tudinho. Pode mandar para dentro, mas o garoto recua por ela ser uma obra prima, e não poder ser manchada por ele. Ao recuar, o Naoto cai em um buraco, e enquanto ele cai em direção ao mar, a Ryuso corre para o salvar. E devido ao garoto não acordar, a Ryuso iria fazer uma respiração boca a boca nele. Mas a Mari apareceu, e acordou o Naoto na base dos tapas. Depois disso, eles vão para o local da missão, e o Naoto rapidamente diz que esta cidade está morta, pois ela não emite nenhum som de engrenagem. Ele então chega à conclusão de que existe um autômato similar a Ryuso por aqui. O Naoto fica muito animado com isso, e a Mari só deseja encontrar quem mandou aquela mensagem. Eles seguem em frente, lidando com alguns inimigos, indo em direção ao local indicado pelo Naoto. Assim, todos chegam ao local onde aqueles três homens morreram, e descem pelo buraco que um dos homens caiu antes de morrer. Lá eles encontram uma arma de aniquilação em massa, uma clara violação do tratado militar. A Mari diz que eles precisam destruir essa coisa, pois a cidade foi destruída para dar vida a isso. Ela dá alguns passos à frente, mas do nada, aquela garotinha de antes aparece, e a Ryuso a reconhece como sua irmã. Porém, parece haver algo de errado com ela, e para piorar a situação, a garota entra em modo de batalha e os ataca. Obviamente, a Ryuso desvia, e fugir desses golpes se torna ainda mais fácil, graças ao Naoto, que consegue ouvir ele chegando. A Ryuso pergunta a sua irmã qual foi o motivo dos ataques, prometendo a destruir se ela continuar. Porém, o Naoto pede para que ela não faça isso, pois ele pode ouvir a Ankor-chan ali dentro, e ela não parece conseguir controlar seu próprio corpo. Todos então se unem para lutar contra a Ankor, e graças aos sentidos aguçados do Naoto, eles conseguem fugir dos ataques e contra-atacar. Porém, a Ankor resiste aos ataques, e monta uma arma poderosa, que no caso é um canhão de ressonância, tipo 3. Eles sobrevivem ao primeiro ataque, mas no segundo ataque, o Alter decide se sacrificar para manter todos vivos. Porém, o Naoto e a Ryuso conseguem impedir o ataque. No entanto, em um deslize, eles acabam caindo para os níveis mais profundos, e esse nível mais profundo é um lugar que nenhum humano poderia sobreviver. Por isso, o Alter apenas recua, dizendo que o Naoto morreu. Depois disso, a Mari fica em depressão, e durante um banho, ela reflete sobre tudo o que aconteceu. Ela chega à conclusão de ter sido a culpada pela morte do Naoto, e isso a deixa ainda mais triste. O seu guarda então a consola, dizendo que ela é uma criança, e por isso ela deveria chorar. Mas ela se recusa a chorar, e decide usar bem essa vida que o Naoto deu a ela, se sacrificando. Ela então vai até um homem gordo, e o faz várias perguntas, mas ele estava respondendo pouquíssimas coisas, e por isso a Mari queria o matar. No entanto, após receber bastante massagem, ele passou as informações que tem. Ele diz que os responsáveis por criarem aquela arma de destruição, são o Exército do Grid de Shiga. O Grid, no caso, é um conjunto de engrenagens que seguram uma cidade de pé, e eles são o Exército de Shiga. Acontece que há 30 anos atrás, um grande defeito aconteceu em Shiga. Na época, Shiga teve que receber um expurgo, senão todo o Japão iria ser destruído. Porém, o que causou os defeitos em Shiga, foi o fato dos humanos estarem realizando pesquisas com eletromagnetismo. Algo que havia sido proibido por afetar diretamente as engrenagens da cidade. Os cientistas que foram expurgados juntos com a cidade sobreviveram, e usaram o que sobrou da cidade para criar aquela máquina de destruição em massa. Agora, tendo tal máquina, eles têm feito e exigido bastante coisa, e ele é obrigado a aceitar tudo. Pois se aquela máquina for usada, sabe lá o que pode acontecer. A Mari diz que a máquina está ativa e pronta para funcionar, e ao ouvir isso, o homem gordo ri, dizendo que a máquina só foi ativa por culpa dela. Pois ela evitou o expurgo de Kyoto, usando algum poder desconhecido. E o governo foi culpado por quase ter matado 20 milhões de pessoas. Isso deu ao grid de Shiga a oportunidade perfeita para agir. Agora, o homem que está preso acredita que ela e ele serão expurgados. Para o governo possa mentir, dizendo que é o herói. Enquanto as pessoas que foram eliminadas são os bandidos. O homem não para e diz que a sensação de vencer o governo é muito boa. E ela experimentou isso. No entanto, agora ela deve arcar com as consequências disso. A Mari fica triste com isso. E um tempo depois, Walter pergunta se ela pretende se envolver nisso. Ela diz que sim, mas ele diz que isso não é necessário, pois se ela se envolver, somente mais coisas ruins irão acontecer. Dito isso, ele pergunta o que a Mari deseja fazer. Bom, ela se ajoelha e diz que não pode fazer nada, pois ela deixou o Naoto morrer. Então, o Naoto e a Ryuzu aparecem vindos do esgoto. E após explicar que só caiu no buraco porque sabia que lá existia uma cidade inteira e que tinham até mesmo humanos vivendo lá, o Naoto vai lá e diz que quer consertar a Anko. Porém, a Mari relata que ela está indo lutar contra a Kyoto, sendo totalmente manipulada para se vingar daqueles que foram abandonados há 30 anos atrás. A Mari quer bolar um plano de ação, mas o Naoto diz que ele apenas vai salvar a Anko-chan e ponto final. No fim, a Mari aceita isso, dizendo que enquanto eles salvam a Anko, ela irá salvar o mundo. Depois de alguns minutos pensando, a Mari encontra seu plano. Ela pretende causar um caos em Tóquio para que a população evacue. Assim, a batalha entre a Anko e a galera de Tóquio iria acontecer sem que nenhuma pessoa fosse ferida no processo. Ele diz que fazer isso sozinhos pode ser difícil, mas a Mari diz que ela tem muitos contatos. Um tempo depois, vemos a Mari com seus companheiros. Eles colocaram o plano em prática e o Naoto ficou responsável por espalhar o caos, dizendo que assumiu o controle das engrenagens da cidade e que todos devem fugir para não serem pegos na destruição que ele irá causar. Tudo dá certo e as pessoas recuam, mas vários robôs aparecem para o eliminar. Porém, a Mari, o Alter e a Ryuzu eliminam todos os inimigos. Em frente a todos eles, o Naoto informa que uma batalha é sinistra entre o exército e alguns automatos e está acontecendo no subterrâneo. Enquanto essa luta acontecia, o Naoto, a Mari e a Ryuzu foram até a Anko-chan para lutar. Rapidamente, a Ryuzu e a Anko-chan usaram seus poderes ao máximo. E quando a luta começa, descobrimos que a Ryuzu não tem chances em uma luta contra a Anko. Pois a Ryuzu foi feita para seguir um mestre, já a Anko foi feita para o combate. Porém, em uma conversa com o Naoto, ela disse ter sentido que a Anko não mata seres humanos e somente autômatos. Isso explica o fato dele e da Mari nunca terem sido alvos da Anko. Então, para que a Ryuzu quebre a máscara da Anko, ele pediu para a Ryuzu usar como escudo. Porém, a Ryuzu escolheu usar a Mari como seu escudo. Felizmente, o plano do Naoto dá certo e a Anko realmente interrompe o seu ataque em frente a Mari. O que facilitou bastante o trabalho da Mari de quebrar a máscara em seu rosto. Após o fim da batalha, ambas as autômatos superpoderosas desligaram devido ao uso do seu poder de forma exagerada. O Naoto, com seu sentido exagerado, percebeu que a arma de aniquilação em massa foi derrotada pelos militares de Tóquio. E que tudo foi resolvido. Um tempo depois, a Anko acorda em uma sala. Ela foi consertada pela Mari e ao acordar, a Anko trata o Naoto como seu pai e a Mari como sua mãe. A Ryuzu diz a ela que o Naoto é o seu mestre e pergunta se ela gostaria de ter ele como seu mestre também. Após ela falar isso, a Anko entra em um modo sem emoções e pergunta ao Naoto o que ela é. Ele responde dizendo que ela é uma garotinha fofinha. Isso meio que soma como uma resposta correta. E a Anko o aceita como seu mestre. Ela, ainda sem emoções, pede por ordens. E a Ryuzu explica que como uma arma, a Anko não tem emoções. Então, como sua primeira ordem, o Naoto pede para que ela reative suas emoções e faça o que quiser de sua vida. A Anko então pede permissão para chorar e o abraçar. E o Naoto diz que ela pode fazer o que quiser. Dito isso, a Anko chora e o abraça pedindo desculpas. No fim, ela pergunta se não precisa destruir mais nada. E ele diz que ela irá fazer apenas o que ela quiser. Então, depois de tudo isso, enquanto o Naoto abraçava a Anko, do nada o seu colar se ativa. E liberta a cabeça de um autômato que ela havia eliminado. A Mari começa a consertar o androide. Até que do nada, o Naoto ouve um som estrondoso, que se tratava de um abalo vindo do interior. Ele diz que foi aquela máquina de destruição em massa. E todos dizem que os militares haviam a derrotado. No entanto, isso não aconteceu. E a máquina foi ativada. Por conta do ataque daquela máquina de destruição em massa, todas as engrenagens pararam. Devido ao pulso eletromagnético. Fazendo até mesmo a Ryuzu e a Anko serem desligadas à força. Os militares tentam destruir essa máquina de destruição em massa. Mas eles são aniquilados, mesmo estando voando em velocidade Mach 5. Os militares então tentam uma arma poderosa à distância. Mas o inimigo parece ter uma barreira insana que desativa qualquer bomba. Como eles venceram as armas poderosas do Japão. Eles sabem que sua arma de destruição em massa traz reconhecimento nacional e internacional. Dito isso, eles começam a carregar a máquina para fazerem seus novos movimentos. O líder dos homens está ali presente. Mas ele não carrega o mesmo objetivo que eles. Ele se lembra de uma conversa que teve com o Naoto, quando ele caiu ali no subterrâneo. Ele disse que esse mundo bizarro não pode ser entendido por eles. Somente pelo criador. E por isso, ele sente vontade de mandar tudo pelos ares. No entanto, o Naoto responde dizendo que a humanidade nunca irá desistir de entender esse mundo. Isso meio que abre os olhos do idoso. Mas se foi para algo ruim ou bom, a gente não sabe. Porque os verdadeiros objetivos desse idoso ainda não foram mostrados. De volta a Mari e o Naoto. Bom, a Mari estava bastante triste. Dizendo que eles nem mesmo podem sair dessa sala. Já que tudo foi magnetizado. E eles não podem fazer mais nada. No entanto, o Naoto encontra uma brecha na parede. E diz que eles podem sair por ali. Ele pega a Ryuzu, que por algum motivo está super aquecida. E a coloca perto do buraco na parede. Ele queima sua mão ao fazer isso. Mas o Naoto não liga. Pois ele darei até mesmo sua própria vida pela Ryuzu e pela Ankor. Dito isso, a Ankor se resfria e acorda. Ela explica que se aqueceu para cancelar a onda eletromagnética. E a Ryuzu fez o mesmo. Porém, ela consegue se resfriar. E a Ryuzu não pode fazer o mesmo. A Mari fica surpresa. Mas ela percebe que o Naoto já sabia disso. Pois ele a colocou em um lugar com passagem de vento. Para que ela esfriasse mais rápido. A Mari então decide não desistir. Ela diz que seus amigos devem estar próximos. E então todos se preparam para partir e trazer a Ryuzu de volta. Eles vão até o local de encontro marcado com o professor Conrad. Que no fim, acaba sendo uma casa de dança. Eles entram no local. E o Conrad diz ter orgulho dos autômatos que ele criou. E que esse lugar se tornou bastante famoso. E graças a essa loja, ele tem um ótimo lugar para realizar reparos em autômatos. E com isso, eles conseguem ligar aquela cabeça que a Ankor mantive viva em um corpo de dar prazer a clientes. O autômatos, ao ser acordado nesse corpo, reclama por eles estragarem seu orgulho masculino. E então, quando perguntado sobre como ele morreu e qual era o seu objetivo. Ele diz que investigou aquela arma de destruição em massa. E agora, ele sabe que não há muito o que eles possam fazer. Pois os donos da máquina já realizaram seu objetivo. Que era colocar uma pressão gigantesca sobre as forças que comandam o Japão. O Naoto usa seu grande poder de roteiro. E diz que a arma de destruição em massa inimiga está sendo carregada. E que irá demorar um pouquinho para que ela possa ser reativada. O autômatos, no corpo da mulher de prazer, pergunta quem o Naoto é. Ou se ele deu o projeto dos inimigos. Mas o garoto diz que se os inimigos estão carregando suas baterias. Significa que eles pretendem agir mais uma vez. Dito isso, o Naoto parte com a Ankor. Dizendo que irá fazer o que precisa ser feito. Um tempo depois, vemos que tudo que o Naoto pode fazer. É levar a Ankor para se divertir e recompensar o tempo perdido dela. Obviamente, ele está em uma outra cidade. Longe de Tóquio. Para piorar a situação, ele se veste de mulher. Pois todos eles estão sendo procurados. Ao se olhar no espelho, o Naoto fica feliz por ele ser uma gracinha. O Naoto e Ankor se divertem bastante. Porém, quando o Naoto vê algumas alianças, ele fica com saudades da Ryuso funcionando. A Mari fica bolada por eles estarem se divertindo. E Anko vai até ela e pede por uma ordem. Para poder a deixar aí feliz. A Mari então grita, pedindo para que ela destrua seus inimigos. Já que ela é uma arma de destruição. A Ankor iria fazer isso. Mas o Naoto apareceu quase desmaiando e as invidiu. Um tempo depois, já melhor, ele informa a Mari que a Ankor não pode lutar. Pois ela nem mesmo se recuperou do último ataque inimigo. E ela também é apenas uma criança. Mas a Mari acredita que a Ankor é uma arma que deveria ser usada. No fim, a Mari decide fazer algo enquanto a Ankor se recupera. Ela parte e quando o Naoto e a Ankor chegam até ela, eles a encontram consertando a Ryuso. O Naoto queria ser aquele que faz isso. Mas infelizmente desta vez, ele não tem ouvido aqueles sons que o ajudam. Ele revela a Mari que não sabe nada sobre engrenagens. E que ele sempre seguiu seu sexto sentido. Fazendo com que as engrenagens se emitissem um som mais agradável. Dito isso, ele revela sua intenção de tomar controle do Pilar do Céu. Que no caso, é o centro de todos os gritos do Japão. Todos acham essa ideia uma loucura. Mas o Naoto diz que eles devem se tornar os maiores vilões. Para poderem salvar o maior número de pessoas. Eles partem para tomar o controle do Pilar do Céu. Agora com a Ryuso funcionando em perfeito estado. E a Ankor também funcionando muito bem. Aquele soldado, agora no corpo de uma automata fêmea de alta qualidade. Trabalha lidando com os robôs pilotados por militares. Ele faz o seu melhor. Destruindo as máquinas. E deixando os humanos vivos. Exatamente como o Naoto pediu. Quando tudo é terminado. A Mari decide conectar o Alter a um robô militar muito poderoso. E quando ela inicia o processo. Ela faz tudo em uma velocidade insana. Alcançando seu limite como ser humano. É como se ela estivesse entrando na zona do Kuroko no basquete. O Naoto diz que ela é genial. E a Ankor concorda com ele. No fim, ela coloca o Alter para acordar nesse robô gigante. E ele não entende o que aconteceu. Maja fica pronto para proteger a Mari a qualquer momento. O Naoto então pede a ele para eliminar os inimigos na sua frente sem matar ninguém. E ele diz que esse novo corpo é perfeito para isso. Ele avança derrotando os novos inimigos que aparecem. Sendo muito mais útil para o grupo com esse novo corpo. Feito isso, eles assumiam o controle do Pilar do Céu. E o Naoto aparece para todos novamente. Dizendo que dessa vez, eles irão acabar com o Japão inteiro. Todos do governo veem isso e ficam com medo. O Naoto então mostra a rainha. E ela diz a todos que ele agora tem o controle das grids que seguram todo o Japão. Mas também diz que todos devem ficar tranquilos e resolver tudo em paz. Já o velho, dono daquela máquina de destruição em máquina, estava querendo descobrir qual era o plano do Naoto. Pois o Garoto está se tornando o maior vilão do Japão. Enquanto todos pensavam nisso, o Naoto resolveu relaxar. Deitando no colo da Ryuzu e recebendo um abraço da Ankor. Um tempo depois, o Naoto e a Ryuzu ficaram juntos. E a Ryuzu pediu para ele a punir por ela ter falhado. Diferente da Ankor, que conseguiu se ativar novamente sozinha. Em resposta, o Naoto colocou uma aliança nela. Aliança que ele mesmo fez. E disse que ela terá que usar isso como punição. O cara está atacante demais. Ela reclama, dizendo que dar aliança é coisa de homens bonitos. Mas no fim, ela aceita a punição que o Naoto a deu. Obviamente ficando curadinha. Depois disso, enquanto todos trabalhavam em um plano para tentar acabar com a guerra. Aquele velhote dentro da máquina de destruição eliminou seus parceiros. E assumiu o controle da máquina sozinho. Ele agiu antes da barreira estar totalmente carregada. Lançando um disparo na direção do Naoto. O nosso personagem principal, mesmo sem entender como ir contra o poder da arma de destruição em massa. Pediu para que a Mari usasse o controle de tempo da nave. Para encher a área ao redor deles de nuvens. Ela fez isso. E quando o raio de eletricidade os atingiu. Essa ação fez com que alguns autômatos ficassem inteiros. No entanto, o sistema de engrenagens inteiro do Japão foi afetado. O velhote lá embaixo, impressionado com o Naoto, se comunicou com ele. Se apresentando como Hirayama Genai. Ele acredita que o Naoto represente a vontade do Y. E mesmo que o Naoto fosse atacado por uma lança vinda do céu pelo governo. O Hanayama o salvou. Pois ele quer ver até onde a esperança do Naoto pode ir. Ele desafia o garoto a resolver esse problema. E a Mari até se motiva a tentar. Mas o Naoto diz a ela que ele não pode ouvir as engrenagens se elas não estiverem funcionando. Ele fica desesperado. E a Ankor pede por uma ordem para destruir os inimigos. No entanto, o Naoto se nega a fazer isso. E então, como ele deu liberdade à garota para fazer o que quisesse. A pequena Ankor parte sozinha para lutar contra o inimigo. Ele pede para Ryuso ajudar. E antes de partir, ela pede para que a Mari use um pouco do seu cérebro insignificante de ser humano para ajudar o Naoto. Quando ela parte, o Naoto decide que ele deve fazer algo. Mas por não poder fazer nada sem seu sexto sentido. Ele pede para que a Mari encontre uma solução. É nesse momento que ambos se unem. E dizem um ao outro as coisas que o fazem ser tão especiais. A Mari carrega muito conhecimento, estando acima de um ser humano normal. Já o Naoto é um deus quando se trata do improviso. Após reconhecerem suas forças. Os dois começam a trabalhar em equipe para destruir aquilo que foi destruído pelo Hira e Ama Genai. Eles fazem os reparos em uma velocidade absurda. Parecendo agora estar os dois em uma zona do crocão no basquete. Enquanto isso, a Ankor após uma conversa com a Ryuso. Decidiu partir e lutar. Mesmo que isso significasse sua possível morte. Então, durante o trabalho incrível do Naoto e da Mari. E criando novas engrenagens, até mesmo superiores às do antigo criador. O idoso estava lá esperando o que o Naoto iria fazer. Pois o idoso estava enxergando o tal do Y nesse garoto prodígio. As batalhas continuaram a todo vapor. Com o Alter e o Otomato no corpo de mulher segurando todos os militares. E a Ankor dando tudo contra a máquina de aniquilação de engrenagens. A Ankor chega até o núcleo da máquina de aniquilação. Mas ela gastou muita energia somente em invadir. E agora ela mal tem energia para destruir as baterias. Porém, ela não pretende desistir. O Hirayama Genai então chama o Naoto de Y e diz a ele para admitir a derrota. Dizendo que ele trouxe o verdadeiro desespero para a humanidade. No entanto, tanto Naoto quanto a Mari se recusam a desistir. O que faz o Hirayama Genai acreditar que o Y encarnou em duas pessoas. Ele então decide agir, os destruindo definitivamente. Mas quando seu canhão iria ser disparado, a sua energia falhou. O que significa que a Ankor salvou a vida deles. A Ankor seguiu em frente, destruindo todas as baterias. Mas no final ela foi arrombada pelo Hirayama. E quando ele foi a finalizar, a Ryuso apareceu. Dizendo que estava apenas seguindo as ordens do Naoto. E também dizendo que ela não poderia deixar a sua irmãzinha morrer. O Hirayama diz que mesmo assim ele venceu. Pois o seu canhão vai ser disparado. Mas de alguma forma que o anime não fez questão de explicar. O Naoto e a Mari venceram, reconstruindo a tal árvore sagrada. Após derrotarem o inimigo principal. A Mari altera a máquina de controle do tempo. Para que eles possam pular desse lugar alto. E cair no chão sem sofrer danos. Incluindo Walter. No corpo dessa máquina gigante. Eles fogem com sucesso. E a Ankor sobrevive. Um tempo depois, todos curtem um pouco de férias. Com o braço da Ankor totalmente consertado pela Mari e o Naoto juntos. Eles deveriam curtir um pouco. Mas um montão de navios de guerra dos militares apareceram. Para acabar com a felicidade deles. Assim termina o anime Clockwork Planet. E a nota que eu dou para ele é 6 também. Vai, pela Ryuso é nota 10 né mano. Mas pela história é nota 6 mano. Tem muitas coisas a serem avaliadas aqui. Enfim, meu anime favorito é To Love Who. Mas papo reto, se não fosse a Ryuso. Eu não teria visto o anime até o fim não mano. A Ryuso é meu tipo favorito de automóvel.